Joaquim Francisco Bispo Filho foi condenado pela morte de Luísa Helena Pereira Lima. O crime foi no dia 7 de maio do ano passado, em Aparecida. Todo mundo, tantos amigos, tanta gente que amava Luísa, é muito complicado. Isso daí, os irmãos estão quebrados, estão de lá. Ele acabou, ele acabou com uma família, mais uma família. A história repercutiu em todo o estado e até fora na época. Foram dias de buscas pela vítima e também procura pelo autor. Ao ser preso, ele confessou o crime. O autor, Joaquim Francisco, confessou a prática delituosa. E no curso das investigações, eu identifiquei pelo menos três qualificadoras do homicídio. A prática do feminicídio, a qualificadora pelo meio entregado e pelo modo entregado. A Luísa morava aqui no Jardim Eldorado, em Aparecida de Goiânia. Diarista, trabalhadora, ralava muito para criar os três filhos. Dois já maiores de idade e um menino menor, na época com apenas 11 anos. Naquele dia fatídico, era uma sexta-feira, na verdade, uma noite de sexta-feira. Ela e o Joaquim, o assassino, eles estavam se relacionando há algum tempo. E aí decidiram ir na casa de um irmão da Luísa, também aqui em Aparecida de Goiânia. Ali eles confraternizaram, passaram a noite, até que o Joaquim deu uma crise de ciúmes. Ele quis pegar o celular dela, quis tomar o celular dela. Ela teria negado. E aí ele começou a brigar. E quase que a coisa avança para vias de fato ali mesmo. Só não aconteceu porque ela estava na casa de um irmão dela, estava ali na presença dos parentes dela. Ela, inclusive, o filho dela, menor de idade, na época com 11 anos, hoje o menininho tem 12 anos, ele ia embora com a Luísa e ali com o Joaquim. Ela chamou, filho, vamos. Só que aí o irmão dela, tio da criança, falou, não, 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 não. Dorme aqui em casa, dorme aqui em casa. O pessoal está meio exaltado, aí é melhor você ficar aqui em casa. E isso pode ter salvado a vida desse garoto. Por quê? Ao sair de lá, ela e o Joaquim, eles não chegaram até a casa dela, aqui no Jardim Eldorado. Provavelmente ele fez o que fez com ela, ele a matou provavelmente dentro do carro. Ele a matou por estrangulamento. Inclusive a defesa dele no tribunal do júri quis argumentar que ele teria feito aquilo acidentalmente, que ele seria um homem forte, praticante de artes marciais, e que numa tentativa de segurar a Luísa, ele teria a matado. Mas isso não convenceu o júri. Portanto, ele foi condenado pelo homicídio, por ter matado a Luísa, e por um motivo torpe, porque sentiu ciúmes, queria se apossar ali das coisas dela. E também uma qualificadora, a de que ele não deu qualquer chance de defesa à vítima. E aí, os dias se passaram. No sábado, ele já tinha ocultado o corpo da Luísa, ele retorna aqui à casa dela. Vem aqui para pegar alguma coisa. Os familiares dela, sábado, véspera de dia das mães. Os familiares dela, que moram do lado, inclusive o pai dela, um senhor idoso, perguntaram, ó, cadê a Luísa? Cadê a Luísa? A gente está tentando falar com ela no telefone. Ele ainda mentiu. Falei com ela, ela está lá na região da 44, está fazendo compra, podem ficar aí despreocupados. E nisso, ó, ele fugiu. Ele já previa que tudo iria ser descoberto. A polícia começou a realizar buscas, a família também, lá na chácara, que era de propriedade dele, em Cristianópolis, ali pela GO 020, distante 120 quilômetros de Aparecida de Goiânia. A família foi lá por diversas vezes, mas aí a polícia recebeu uma pista forte e foi no encalço dela. E lá estava escondido o corpo da Luísa. Restava agora encontrar o suspeito de assassiná-la. Joaquim tem muitos parentes no estado do Tocantins, região norte. E aí, ele foi denunciado pelos próprios parentes, que se sentiram enojados com o que ele havia feito e decidiram dar uma pista forte à polícia. Na época, a delegada Luísa Veneranda saiu aqui, de Aparecida de Goiânia, e foi lá no estado do Tocantins e trouxe ele preso. Desde então, ele estava preso. Até o dia de hoje, quando ele recebeu a condenação pelo homicídio, pela ocultação de cadáver e também pela apropriação em débito. Ele pegou o cartão da vítima e ainda fez gastos no dinheiro dela. E aí, ele recebeu uma pena de 20 anos de prisão. E tem mais. Ele teria dito em juízo que tem uma casa. E a título de dano moral, o juiz ainda estabeleceu que 50 mil reais sejam pagos a cada um dos filhos da vítima. Os dois maiores e o menor, hoje, com 12 anos de idade. E a família ainda pede uma ajuda para esse menor, porque até hoje, eles, os filhos da Luísa, o pai deles, já é falecido. No ano passado, antes do Dia das Mães, a mãe também morreu, foi morta dessa forma. E até hoje, esse menino não tem nem uma pensão do Estado. Ele é criado com a ajuda dos irmãos e da família da Luísa. A pena final ficou em 20 anos e 9 meses. A defesa dele pode recorrer da decisão.